E nós estamos aqui na Science Store de Taubaté e hoje a gente vai estar falando de uma fragrância pra cada mulher elegante, sofisticada, que é Prada Candy Night, não é mesmo, Bia? É isso mesmo! Livre e elegantemente refinado, Prada Candy Night representa a liberdade infinita encontrada ao anoitecer. As notas de laranja, íris e almíscar se completam com caramelo e um cacau irresistível. E você encontra a Science Store em São José dos Campos, no Shopping Conins e também no Center Vale Shopping. Em Guará, no Buriti Shopping, em Pinda, no Shopping Pátio Pinda e aqui em Taubaté, no Taubaté Shopping, na loja 61. Science Store! O verdadeiro aroma da elegância!